Hey guys! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Dando continuidade, né? Sétimo ano, a nossa aula, a gente estava falando sobre animals, né? About pets. E aí, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 44, né? Página 44. Aí, né? Vai ter a sessão de áudio, vou reproduzir o áudio aqui pra vocês. Lembrando que lá no SAIS TV, vocês também podem acessar no portal SAIS. Abrir lá o SAIS TV na partezinha do listening e ouvir o áudio, não é o mesmo áudio que eu vou reproduzir pra vocês, tá bom? Mas, primeira questão, a gente não precisa, né? Do áudio, então, diz assim, diz o seguinte, né? Make a list with the names of three movies you have seen that have animals as the main characters. Então, faça um list, né? Com o nome de três filmes, né? Que você já tenha visto e que tenha animais como personagens principais, né? A gente sabe que há vários, né? Uma infinidade de filmes em que os animais, eles têm vida. Os animais, eles são personagens principais. E aí eu trouxe quatro filmes, né? Quatro opções que vocês podem conhecer ou que eu já assisti, né? Que eu gosto, tá? Amo filme infantil, amo desenho animado, né? Então, trouxe aqui, Fai de Nemo, né? Fai de Nemo, procurando o Nemo, clássico, né? Todo mundo conhece. The Lion King, sou apaixonada, choro horrores assistindo esse filme, né? É um clássico também, né? Muito mais do que o Nemo, todo mundo, né? Já deve ter assistido. Quem não assistiu, assiste, porque é muito bom. Born Yard, né? É o segredo dos animais, né? É um filme também muito bom, eu gosto bastante, né? Eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu assisti esse filme, mas eu era apaixonada. Era no tempo ainda que tinha locadora. A gente locava o filme pra poder assistir. A gente locava na sexta-feira, passar o final de semana, repetia umas duas, três vezes o mesmo filme e amava. E eu tenho aqui, trouxe também, né? Madagascar. Também todo mundo conhece. Tem o filme e também tem ele em pequenos episódios, né? Que passava na TV Globinha. Pronto. Então, esses são quatro exemplos que eu trouxe pra vocês, gente, que eu gosto, que eu conheço, que eu já assisti. E vocês também podem colocar outras opções, né? Outros filmes que vocês tenham assistido ou que vocês têm conhecimento, tá? Ah, já trouxe aqui um com a resposta. Mas não tem problema não, tá certo? A gente vai assistir, né? Assistir não, desculpa. Ouvir um áudio que conta a sinopse de um filme. E vamos fingir que essa letra B aqui não está marcada ainda, tá certo? Então, vamos fingir, tá? Então, vocês vão ouvir, né? A sinopse do que conta esse filme. Confesso que eu nunca assisti a esse filme. Tá bom? Que são os pets. Vamos ouvir. In the new trailer for Universal Pictures' animated film, The Secret Life of Pets, cats, dogs, and birds turn the house upside down once their owners leave for the day. Max, Chloe, Mel, Gino, and Leonard show the audience what it's like to be home alone as a pet, using a mixer as a massage tool, listening to heavy metal music, or eating everything that's in the fully stocked refrigerator. The film takes place in a Manhattan apartment building. Max's life promptly changes when his owner brings home a mutt named Duke. However, they must put their differences aside when they find out that Snowball, a white bunny, is building an army of abandoned pets. Seeking revenge on all the happy-owned pets and their owners. Legal, né? Então, ele mostrou aqui, todo mundo já viu, né? Que é do filme Pets. Pets. Chega. Pets, né? E aí ele trouxe a sua sinopse, né? Que, como a maioria dos filmes, quando o dono sai, né? Os animais, eles criam vida, os animais, eles começam a comer tudo, a bagunçar tudo, e se mete um monte de aventura, né? Então, a resposta já está aqui, que é a que filme, né? O áudio que nós acabamos de ouvir se refere, que vai ser a letra B, os pets, né? E aqui, ele pede para que a gente ouça novamente. Então, vocês podem acessar lá o site V, mais uma vez, né? Na sessão do Listener, ouvir novamente. E baseado no que vocês ouviram novamente, vocês vão marcar as alternativas corretas, né? Então, no filme, os personagens, eles são Cats and Dogs, Cats, Dogs and Turtles, ou Cats, Dogs and Birds, né? Cães e gatos, né? Gatos, cachorros e tartarugas, ou gatos, cachorros e pássaros. E aí? De acordo com o que vocês ouviram, quais são os personagens desse filme? Cats, Dogs and Birds. Então, gatos, cachorros e pássaros, tá? Os nomes mencionados, né? Nessa sinopse são Max and Duke, Snowball and Derek, ou Max, Luke and Chloe. Chloe. Max and Duke, né? O filme, né? A ação do filme, né? Ela se desenvolve. During a year in the life of a pet, while the pet owners are away, or at night, né? Durante o ano da vida de um pet, né? De um animal. Enquanto os donos, né? Desses animais, eles estão longe, eles saem, ou à noite, né? Então, como é que a ação desses animais no filme, ela se desenvolve, né? Como é que ela... Quando é que ela acontece? Enquanto, né? Os donos desses pets, eles estão fora, certo? Então, For a fourth question, When a person has a pet, When a pessoa tem um pet, né? Quando a pessoa tem um animal, algum problema, né? Pode acontecer, né? Alguns problemas, eles podem acontecer. Sim, né? Muitos problemas podem acontecer. Recentemente, eu tive um probleminha com a minha gatinha, que precisou de uma cirurgia, né? Então, como as pessoas, elas podem agir nessa situação? Então, vocês pensem aí nos pets de vocês, e estimulem aí, né? Uma situação que aconteça, e como vocês podem agir nessa situação, tá bom? É mais atividade de compartilhamento, e aí vocês podem escrever, né? Ou até mesmo fazer memória. E aí, partindo já para a página 4SX, a página 46, que eu havia pedido para vocês, né? Na nossa última gravação, no nosso último encontro, que vocês olhassem nessa folha da atividade e respondessem. E hoje a gente vai fazer uma revisão e a correção dessa atividade, né? Que é sobre o nosso capítulo, ou melhor, sobre a gramática desse nosso capítulo, né? Chapter 4. Então, vamos observar essas duas frases aqui. Dogs can run very fast. You can take it to school with you, né? Então, cachorros, eles podem correr rápido, né? E você não pode levar isso para a escola com você, né? Então, nós tínhamos aqui, can and can, ok? Então, vamos responder. Na sentença 1, o can, ele vai expressar ability or permission, né? O can, quando eu digo que dogs can run very fast. Os cachorros, eles podem correr, eles sabem, né? Melhor dizer, eles sabem correr rápido. E aí? Vai ser uma habilidade ou uma permissão? Vai ser uma habilidade, né? A habilidade do cachorro, em questão ali, é correr rápido. Na sentença de número 2, o can, ele vai expressar uma habilidade ou uma proibição? Quando eu digo que you can take it to school with you, né? Você não pode levar isso para a escola com você, né? O can't, aí ele vai expressar o can, aí ele vai expressar uma proibição, tá certo? Quando eu digo que você não pode, né? Eu estou não permitindo, eu estou proibindo você de levar o seu animal de estimação, um brinquedo, alguma coisa para a escola. Nós temos também um cartoon aqui, né? Do Garfield. Todo mundo conhece o Garfield, né? Clássico, um quadrinho clássico, um desenho super clássico. Presente em muitas atividades, né? Então, a gente tem aqui o Wood. É o Wood. Eu esqueci o nome do cachorro. O Garfield. E temos o John, né? O John aí. Então, o Odd é o nome do cachorro. Sorry. O Odd. Então, tem o nome bem aqui. O Odd. O John, ele diz Odd. Dogs can't climb trees, né? Odd. E cachorros não sabem subir em árvores. Aí o Garfield, né? Sempre com esse humor dele, essa alegria incrível. Ele diz It's amazing what one can accomplish when It's amazing what one can accomplish when one doesn't know what one can do, né? Então, é incrível, né? Como você realiza as coisas, como se pode realizar coisas quando não se sabe que não pode fazer, né? Como eu confuso, né? Mas, assim, é incrível como a gente consegue realizar determinada coisa quando a gente não sabe, né? Que nós não podemos fazer, né? Então, é incrível, é surpreendente. No cartoon, quando o John diz, né? Dogs can't climb trees, né? O que isso significa, né? O que significa que os cachorros, eles não têm permissão de subir em árvores, né? Dogs don't have permission to climb trees. Ou, os cachorros, eles não sabem como subir em árvores. E aí, quando ele disse, quando o John disse, né? Que dogs can't climb trees. E aí? Vamos marcar a segunda opção, né? Que dogs, eles não sabem poder, podem, mas eles, né? Muitos deles, né? Nunca vi um cachorro subir em árvores, na verdade, mas eles não sabem como subir nessas árvores. Eles não têm conhecimento. Question four. O que é que isso significa, né? Quando ele diz que é surpreendente como você pode realizar determinada coisa quando você sabe que não pode, né? Ele quer dizer que o áudio, ele pode subir na árvore porque os cachorros podem fazer isso? ou que ninguém, né? Faz alguma coisa que ninguém pode, né? Consegue fazer determinada coisa quando a sua mente limita, né? Quando a nossa mente limita. Por isso que a gente sempre diz, né? Que tudo o que a gente pensa, a nossa mente, ela tem poder, as palavras, tem poder, o que a gente pensa também influencia muito, né? Então, é como se travasse, né? Ou que o áudio, ele pode subir nas árvores porque o Garfield acha que ele pode. Letra D. As pessoas, né? Não podem fazer coisas que elas não sabem como fazer. Ou que o áudio pode subir nas árvores mas o John não sabe que ele pode. Então, o que é que nessa frase o Garfield, ele quis dizer? A, B, C, or D. Vamos marcar let or D, né? que ninguém sabe fazer, consegue fazer determinada coisa quando a sua mente, né? Que as pessoas podem fazer coisas, sorry, as pessoas, elas podem fazer as coisas, elas conseguem fazer determinada coisa, né? Quando a sua mente não as limita, né? Então, quando a gente distrava, né? O pensamento de, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, né? A nossa mente se abre, a nossa confiança, né? Ela também, ela aumenta e a gente, de fato, consegue. E aí, né? Só fazendo a nossa revisãozinha do can, can and can, inability, né? Habilidade. A gente estudou, como eu havia dito lá no capítulo 3, que can and can são usados para expressar permissão, possibilidade, né? Quando eu permito você fazer alguma coisa, ou quando eu dou possibilidade de alguma coisa. E ele também pode ser utilizado para essas habilidades ou falta dela, né? Quando eu digo que I can't swim, I can't swim, eu sei nadar. Ou quando eu expresso a minha falta de habilidade, quando eu digo que I can't swim, can't swim, né? Eu não, não sei nadar. Então, eu tenho os exemplos. Gina can sing the every, every Ariana Grande song, né? She is a true fan. A Jane, ela sabe cantar todas as músicas de Ariana Grande porque ela é uma verdadeira fã. Então, ela sabe, ela consegue. Rob is a talented musician. Então, o Rob, ele é um músico talentosíssimo e ele sabe, né? Ele sabe tocar cinco instrumentos diferentes. Alice can't swim. She never learned because she's afraid of it. Então, a Alice, ela não sabe nadar, né? Ela nunca aprendeu porque ela tem muito medo disso, tá bom? Então, é só uma revisãozinha que a gente já viu. E aqui, na quinta, faz o question, completar as sentenças usando a sua mão correta. Can em can. Então, vamos, né? Ver aqui. Letra A. Kate is very good at individual sports. Então, eu estou dizendo que a Kate, ela é ótima. Ela é muito boa em esportes individuais. Então, se ela é boa em esportes individuais, she swim very well, she can or can't swim very well. Eu vou dizer que she can. Então, ela sabe nadar muito bem porque eu disse que ela é boa em esportes individuais. B. Help me, Jane. I open this window. Então, eu estou pedindo ajuda porque eu consigo ou não consigo abrir essa janela? Can or can't? Can't. I'm not very good at ball games. Eu não sou muito boa com jogos com bola, né? Então, se eu não sou muito boa, eu vou dizer que eu sou, eu sei jogar basquete ou soccer. I can't play basketball or soccer. We can or can't speak English frequently. Então, posso colocar essas duas opções, né? Porque aqui eu não trouxe nenhuma situação antes ou depois para dizer que nós sabemos ou que nós não sabemos falar inglês frequently. e na letra E I can't play chess. I can't play chess, né? It's very difficult. Então, eu não sei jogar xadrez porque é muito difícil, muito difícil. Então, a segunda sentença, ela já me entregou, né? Que a primeira seria utilizado o can't justamente porque eu trouxe uma sentença que eu digo que é difícil. Se eu tivesse dito que it's very easy, é muito fácil, aí sim, eu colocaria o can't. tá? E não o can't. Nessa jogação very simple too, né? Em que eu vou escrever apenas habilidade ou permissão, né? De acordo com essas sentenças do que eu estou lendo, esse can't ou can't ele está expressando uma habilidade ou uma permissão dentro de cada uma dessas frases. Letra A Snakes can't play for as as cobras elas não podem, né? Elas não sabem morder a comida. Eles prestem uma habilidade ou uma permissão? Habilita ou uma habilidade. Cats can cats can test with flavors. E aí? Habilita quando eu digo que eles não sabem eles não não conseguem, né? Diferir ou provar gostos dos. Our dog can't sleep inside the house. Nosso cachorro ele não não pode dormir fora da casinha da casa. Permission ele não pode dormir dentro de casa. Dentro inside dentro. Sorry. You can't play with stray animals. Você não pode brincar. Permission estudos aqui você não pode brincar. E pigeons can't return home if they are 900 km away. Habilidade, né? Quando eu digo que os pigeons pombos eles não podem retornar para casa. Certo? Depois que eles estão 900 quilômetros distantes. Tá bom? Então essa foi a revisão de tudo que eu já tinha dito. Caso vocês tenham alguma dúvida anotem durante toda a visualização enquanto vocês estiverem assistindo essa aula e no nosso próximo encontro a gente tira todas as linhas. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.